Fala meu povo, aqui é o Panda do site Coxinha Nerd e ao meu lado... Eu sou o René Fraga do Google Discovery. Hoje a gente está aqui para conhecer o Ford Ka 2019, a convite da Ford. Viemos para a gramada nessa terra maravilhosa e fria, né? Fria e com bastante neblina, né? Nesse momento a gente vai conhecer a parte interna do carro, que é o que nos interessa. Aquela máquina que está ali, o Sync 3, que tem uma aplicação diferente. Ele é recheado, ele vem com Android Auto. Eu não conheço nada de Android Auto, mas a gente vai entrar nele e conhecer melhor. Bora lá? Vamos lá! Agora de dentro dessa nave 2019, que é o Ford Ka, a gente vai conhecer o Android Auto. E o René, que é o geek que entende tudo de Android, vai explicar um pouquinho para a gente. Esse sistema, na verdade, foi criado pelo Google, é o que equipa os carros hoje em dia. E o mais interessante é que você pode deixar seu telefone de lado dentro do carro e você passa a controlar seu Android diretamente do painel do carro. Então você não tem nenhum esforço nem nada e você pode tirar proveito de várias funcionalidades a partir do próprio painel do carro. É muito interessante. Nossa, que maneiro! Tem todas as minhas notificações, o evento que eu estou... Está todas as informações aqui na tela, né? É, e você pode ver que além de você ter esses cards na tela mostrando os últimos eventos do seu celular, por exemplo, a parte de previsão de tempo, você tem ali a sua agenda do lançamento do Ford Ka, você também tem essa interface que lembra muito o menu de navegação do próprio Android. Então você tem essa experiência similar entre o seu aparelho de telefone e a tela do painel automotivo, né? E esse aqui é o microfonezinho do Google, não é? Exatamente. Você pode fazer pesquisas por aí. Ou você pode também pedir para ligar para alguém. É muito interessante você utilizar esse recurso. Abrir site coxinha nerd. Não é possível abrir uma página da web no carro. Olha! Esse é muito interessante porque você não pode navegar no carro, né? Você está realmente dirigindo, você não pode tirar muita atenção. A plataforma mesmo automotiva, ele te dá alguns recursos para facilitar o seu uso dentro do carro, por exemplo, encontrar um destino, fazer uma ligação para alguém, mandar uma mensagem, mais esse tipo de recurso. Bom, uma das coisas interessantes é que você consegue mexer no seu GPS através do menu de navegação do Android Auto, que é aquele primeiro botão ali que tem aquela plaquinha. Olha aí. Olha que maneiro. Você já está conseguindo ver o Google Maps. Você consegue mexer, da mesma forma que você consegue mexer no celular, você consegue identificar os pontos de interesse aí na tela. Outra coisa interessante é que você pode fazer a pesquisa ali, naquela barra lateral ali. E você também pode, através do menu, encontrar novas opções aí de próprio controle do mapa, né? Por exemplo, aqui. Você pode encontrar os lugares recentes, os lugares etiquetados, os lugares salvos, encontrar algumas categorias e algumas outras opções como trânsito e satélite. Bom, outra coisa que você consegue fazer no Android Auto é ligações. É através desse botão, aqui também, na barra de navegação, em que você já consegue visualizar os contatos que são mais frequentes. Você também consegue discar através do botão rosinha ali, que ele vai te dar os números de discagem. E você também pode, de uma terceira opção, é fazer uma pesquisa através da voz e encontrar o contato que você quer falar, né? Outra coisa muito interessante que você tem no Android Auto é que você pode controlar as suas músicas favoritas, a partir do próprio menu de navegação também. você vai ter acesso ao seu Google Play Música, você tem acesso ao seu podcast e você também tem acesso ao Spotify, que é o aplicativo favorito aí de todo mundo, né? É, que maneiro. Todos os aplicativos que estão no meu celular nesse momento. E aí, já tem a sua última música que você estava ouvindo no seu celular. Ah, que legal. Ainda bem que eu estou escutando uma música que é apreciada por todo mundo, né? Ah, tá aí. A Cris me atendeu, tá vendo? E ela ouviu tudo. Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu entendi, gostado e utilizem também o Android Auto. É, ele é uma plataforma simples e fácil, então é fácil de aprender, fácil de mexer, é bem legal. A gente fica por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.